Eu já botei pra vocês que pra mim esse jogo contra o Serro Portém é o jogo mais importante da temporada, principalmente no aspecto de acreditar que a Sul-Americana ainda é um caminho que o Atlético pode brigar. Ou seja, não classificando contra o Serro, acaba a Sul-Americana e acho que aí acaba qualquer tipo de ambição que o Atlético possa vir a ter. Acreditando numa melhora da equipe, acreditando no desenvolvimento do trabalho do Varini. Eu acho que nesse momento não dá nem pra sonhar com muita coisa na Copa Sul-Americana. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se estabilizando, talvez. Eu acho que Copa ela te permite você ir crescendo ao longo da competição. No Campeonato Brasileiro você precisa ser estável do início ao fim. Isso o Atlético já não é, então acabou ficando muito pra trás pensando em qualquer briga. Eu espero que o Atlético não se coloque fora da briga do G6, G7, G8, enfim. Porque é uma briga ali que pode nos mandar pra uma pré-libertadores que vai ser muito importante na temporada que vem. Mas pensando em título, pensando numa temporada tão importante quanto o Centenário com algo maior, eu acho que é só a Copa Sul-Americana. Então o jogo contra o Serro Portenho volto a cravar. Pra mim, o jogo mais importante da temporada. O jogo contra o Serro Portenho, pra mim, o jogo que tem o maior peso na temporada. Pra tentar validar de alguma maneira o discurso que foi feito tanto pelos atletas quanto pela diretoria. Que é um discurso de a gente vai tentar conquistar coisas grandes no ano. Beleza? Beleza. E pra passar do Serro Portenho? E pra ganhar um jogo, um time que vem ganhando pouquíssimo. É impressionante como o Atlético entrou numa espiral que tem uma dificuldade enorme de ganhar jogos. E ganhar jogo no futebol é simples. É marcar mais gols que o seu adversário. E nessa matemática que parece simples, o Atlético tem uma defesa que entrega muitos gols. Uma defesa frágil que se em algum momento na temporada foi um ponto positivo hoje já não é mais. E o Atlético tem um ataque com muita dificuldade de fazer gol. Então no final das contas, Ah, Thiago, o Atlético tem um time melhor que o Serro Portenho. Na minha visão tem um time melhor que o Serro Portenho. Mas o Atlético, ele tem uma dificuldade muito grande em ganhar jogos. Em fazer mais gols que o seu adversário. Ah, pode controlar um jogo aqui, pode pressionar um jogo ali. Mas no final das contas, pro Atlético fazer o gol, é muito difícil, cara. É um parto. Cara, assim, que nas próximas temporadas a gente consiga resolver essa questão. Pô, com o Vitor Roque, com o Mastriani, sei lá, com alguém. Mas que o Atlético tem um pouquinho mais de eficiência. Porque o jogo contra o Bragantino, eu acho que foi o jogo que mais externalizou algo que já estava muito claro. Foi o jogo que mais, assim, botou letras de neon num problema muito claro do Atlético. Que é esse problema ofensivo. Muito, muito, muito sério. O Atlético poderia ter matado tantos jogos na temporada que não matou. E isso acarretou numa série de perdas de pontos. Tanto na Sul-Americana, que está fazendo a gente jogar esse maldito playoff. Quanto no Campeonato Brasileiro, que a gente poderia estar numa situação muito mais confortável. E a defesa também não garante nada. Então, enfim, é muito difícil, cara. É muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Aí a gente parte para o cenário. Dentro dessas dificuldades. Dentro dessas impossibilidades do Atlético. O que a gente pode alcançar? Cara, a gente pode alcançar a classificação na Copa Sul-Americana. Isso é fato. Se eu for para um jogo contra o Serro Portenho. Com o elenco que o Serro Portenho tem. Acreditando que o Atlético não pode se classificar. Aí, pô, fecha o clube de uma vez. Mas, cara, eu iria para esse jogo com um jogador que tem o mínimo de personalidade. É jogo para quem tem o mínimo de personalidade. Não é jogo para tentar escalar o time mais bonitinho. É jogo para, cara, quem vai aguentar o rojão de um estádio pressionando. Quem vai aguentar o rojão de um time que precisa se classificar. De quem vai aguentar o rojão de um jogo decisivo. E quem são esses caras de mais personalidade hoje? Canobi. A personalidade do Canobi, cara, se todos os jogadores tivessem um pouco de Canobi. O Atlético teria outro ano. O Atlético teria outros resultados. O Atlético teria outra realidade. Isso aí eu falo com toda tranquilidade do mundo. A personalidade do Canobi é algo expressivo. Talvez seja até melhor do que o futebol dele. E ainda vem jogando bem, ajudando a gente, levando perigo, criando situações, gerando situações ali de gol. Então, o Canobi, para mim, cara, é a principal peça dessa classificação. Para tentar incendiar, para tentar eletrizar a equipe. A gente precisa e precisa muito desse espírito do Canobi. Outro jogador que eu acho que tem boa personalidade para o momento decisivo, o Christian. O torcedor, cara, reclama do Christian, mas o Christian tem o histórico de decidir jogos pelo Atlético. Inclusive, no nosso último título relevante, o Christian decide o cenário mais improvável de classificação do Atlético. O Christian tem gol, o Christian cresce nos momentos certos. É um jogador que, para mim, precisa jogar. Para mim, rapa o Eric, bota o Fernandinho e o Christian. Jogadores ali com mais capacidade de construção, mais capacidade de inventar algum cenário. Aí, outros jogadores que eu gosto muito da personalidade. O Julimar. Cara, ah, mas eu... Irmão, o que o Julimar vinha fazendo, seja pela esquerda, seja pela direita, bota o Julimar pela direita. Que é pegar a bola e agredir. Pegar a bola e agredir. Pegar a bola e agredir. Tentar, tentar, tentar. O jogo do Julimar era muito, muito nesse sentido. De pegar a bola, cara, ir para cima e não querer nem saber. Mirar o gol. Fisicamente muito capaz. Vai derrubando todo mundo. Então, assim, o Julimar é um jogador que ele entendeu que o jogo dele é esse. É pegar a bola e tentar. Errou, pegou a bola e tentou novamente. Porque a gente vai errar contra o Sirro. O grande ponto é o que os erros vão gerar. Vão gerar vaia. Vão gerar insegurança. Quem estiver em campo, quem estiver nos representando, precisa matar no peito qualquer tipo de receiozinho, de medinho nesse cenário. E acho que o Julimar é um desses caras. Acho que o Diório é um cara de uma personalidade muito forte. Vou ser bem sincero com vocês. Em questão de personalidade, talvez ache que o Diório tem até mais do que o Maestriani. Acho que a questão de personalidade, o Diório é o nosso melhor centroavante. Um cara forte fisicamente, consegue se impor contra uma zaga alta, forte do Serro. Sabe? Um cara que consegue criar cenários ali de disputa o tempo inteiro. Um cara que incomoda. Um cara que gera perigo. Vem jogando bem. Vem se movimentando bem. Então é esse tipo de perfil que o Atlético precisa. Jogador que já foi detonado. Jogador que já foi criticado. Jogador que deu volta por cima. Jogador que tem um mínimo de cooperismo. Porque, cara, acreditar em Micão. Acreditar em Pablan. Acreditar em Thiago. Que foram jogadores que já conquistaram coisas grandes pelo clube no sentido de ser copeiro. De ter crescido no momento certo. É maneiro também. Esses caras, eles têm um histórico. Esses caras têm uma história como um tudo. Mas eu acho que a gente precisa também desse retorno técnico que esses caras não estão dando hoje. Então não adianta você lembrar de 18, 19 e tudo mais. Se em 24, esses caras não estão fazendo acontecer. Volto a dizer. O grande rival do Atlético pra esse jogo não é o Serro. O grande rival do Atlético pra se classificar pras oitavas da Copa Sul-Americana. É o próprio Atlético. É o mental do time. É a instabilidade que o Atlético apresentou durante toda a temporada. Foram os resultados horrorosos contra times fraquíssimos que o Atlético apresentou durante a temporada. Que isso acaba gerando um peso. Que isso acaba gerando um medo da história se repetir. O Atlético é o seu principal, assim, algoz, podemos dizer assim. O que assusta muito. Porque sempre foi um clube que matou no peito as dificuldades e encarou no peito. Pelo menos nos momentos mais decisivos e mais relevantes que o clube teve recentemente. Eu tô preocupado, cara. Eu não tô com certeza da classificação. Mas eu acho que a gente tem que afastar esse bundamolismo que hoje assombra o Atlético. Hoje virou um pesadelo esse bundamolismo. Porque o Atlético, ele tá numa situação que, cara, qualquer coisa já desequilibra o Atlético. Então a gente precisa ter os jogadores que consigam competir no máximo. Fernandinho, óbvio. Fernandinho é uma unanimidade, não precisa nem falar. Mas pra classificar o Atlético precisa, mais do que jogar bem, ter muita personalidade. Muitíssima personalidade. Volto a repetir aqui. Muitíssima personalidade.